Ô Kira, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que esse portal aqui vai levar a gente pro mundo misterioso? Exa... Não, pera, a gente não, vai levar você. Ah, pera, 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 vai levar eu, sozinho, eu sozinho. Exatamente, porque você falou muito bem, é um lugar super misterioso, então eu preciso de alguém muito corajoso, muito bonito, muito inteligente, muito legal pra fazer essa super missão pra mim, mano. Eu sou tudo isso? Sim, você é, e você pode ir lá e confirmar isso pra todo mundo. Que legal, por que eu tô com a impressão que o Kira só falou isso pra eu querer ir sozinho? Não, 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 é que você é o cara mais corajoso que eu conheço, Nolan. Você vai conseguir ir lá e descobrir o que tem nesse universo e voltar e trazer um super relatório pra mim. Ah, então é só pra eu trazer o relatório que você quer que eu vá? E pra provar que você é super corajoso também, né? Ah, tá, eu vou então sozinho pra mostrar que eu sou corajoso, que na verdade eu não sou não, mas eu quero mostrar que eu sou. E eu sou amor, se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, deixar o super like aí embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e ativar o sininho, se não, nada feito. Isso aí, mano. Então, galera, deixa o likeão rapidão, porque não dói a mão e não caiu a mão. E Kira, uma pessoa entrou no portal já. Tá vendo? Ela é mais corajosa que você, Nolan. Nossa, então... Ah, não, mas o Kira... E ela não voltou ainda, ela não voltou... Ela voltou, ela voltou sim. Ela voltou? Tá vendo? Então por que você não vai comigo? Porque eu tô com medo, Nolan. Eu não sou corajoso igual você. Ah, não, Kira. Vamos logo, por favor. Se a gente for junto, é bom que a gente divide o medo, aí não vai ficar medro pra ninguém, entendeu? Mas se a gente passar nesse portal aí, os dois for pro Beleléu, nenhum vai sobrar pra contar história. Se você for e você for pro Beleléu, pelo menos eu vou lembrar, vou sempre lembrar a sua história aqui no PKXD. Não, a gente tá gravando esse vídeo, se acontecer alguma coisa, a galera vai assistir o vídeo e a gente vai ser lembrado pra sempre. E quem que posta o vídeo depois? Eu fico aqui pra postar depois, se você não voltar. O Fidelis posta, Kira, ele tem a senha do canal. Ele não vai sem mim, né? Você não é corajoso de nada, retira tudo que eu disse. Você é feio, burro e não é corajoso, é medroso. Ei, pera, então também eu vou sozinho, mas se for alguma coisa legal, eu não vou te dar nada que tem lá no outro mundo. Tchau, Kira. Não, 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 tem que contar mais em sininho, né? Tchau. Eu vou embora, não vou te mostrar. Não, 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 eu vou pegar assim, eu vou com você. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Ah, querida. Eita, a gente já entrou, Noylan. Você veio, achei que você não ia vir. Ah, é claro que eu vim, acho que eu ia deixar isso aqui só pra você, mas olha que da hora. Que legal, a gente veio parar no PKXD do Roblox, do Roblox do PKXD, que tá com atualização. É verdade, Noylan, clica em passe do evento pra você ver. Nossa, agora que eu vim ver, tem um passe do evento. Uau. Que lugar é esse? A gente veio parar na torre. Na corrida de memórias. Que legal, Kira. Quando a gente clica no passe do evento, a gente veio pra esse lugar e a gente consegue pegar um monte de caixa secreta. Olha que legal. É, você tá pegando tudo, não tá deixando nada pra mim. Foi, irmão. Pode pegar daí, porque eu acho que eu vou entrar, na verdade, nessa área aqui que é secreta. E tem até armadura lá, Kira. Olha que legal. Caramba, Noylan, que da hora. Você acha que você consegue pegar essa armadura? Ah, eu vou tentar. Eu vou entrar lá. Você tem dinheiro pra entrar aqui? Não, infelizmente que não. Ah, meu Deus, Kira. Eu acho que a gente tem que dar um jeito de conseguir dinheirinho pra você também, né? Isso é verdade, mano. Tá, deixa eu só tentar. Comprar a porta por 11 milhões. Nossa, Kira, eu entrei. Nossa, aqui dá pra ganhar muito dinheiro, Kira. É muito bom. Quanto de dinheiro você tá ganhando? Eu tô ganhando, nem sei, porque é infinito. Meu Deus, é gema à vontade. E tem armadura. E eu... Meu Deus, Kira, eu peguei a armadura? Você ficou muito engraçado com essa armadura do urso, mano. Olha como é que tá a minha armadura. Ai, meu Deus, eu não acredito. E eu ganho uma mola que eu pulo alto. Olha que top. Que da hora. Bora entrar na corrida pra ver como é que você faz isso, então. Será que a gente consegue jogar? Meu Deus, Kira, eu entrei na corrida. Tá. Então, o que tem que... Meu Deus. Ah, eu acho que a gente tem que ir no caminho. Meu Deus, que legal. Só não tem veículo, mas é uma corrida muito top. Sim, sim, ó. A gente tem que ir passando por cima das coisas, mas é difícil. Nossa, nossa, é complicado. Mas não tão complicado pra quem tem uma armadura. Ai, que legal. Ó, Kira, que legal, mano. E da hora mesmo, véi. Tá, mas vamos sair daqui porque eu quero ver o resto das coisas. Porque eu não sei se eu quero ficar aqui muito, muito tempo, não. Porque a gente deixou o mundo lá do PKCD aberto, né? Verdade, verdade. Vamos vasculhar tudo pra gente voltar o quanto antes também. Belezura. Tá, então a gente já olhou a torre, tem muitas coisas legais. Agora eu não sei como é que eu vou tirar essa armadura aqui. Mas tudo bem, eu acho que eu vou ficar com ela porque ficou engraçado, né? Ficou muito engraçado, mano. O que será que a gente pode fazer mais aqui? Cara, é um universo do PKCD praticamente idêntico. Nossa, Kira, eles tiraram até a ponte. E o robô, ele tá muito parecido. Eu quero ir lá, sério, de verdade. Eu preciso ir lá pra ver como é que tá isso, meu Deus. Eu também quero ver isso bem de pertinho. Tá, olha. Eles fizeram aqui, tem uma caixa secreta pra gente pular. Eu acho que a gente vai conseguir pegar a caixa, ó. Tô, hein? Não, pera. Não pega. Ah, não, dá um dinheirinho. Dá um dinheirinho? Pra mim deu. Ah, não sei. Acho que foi dinheiro só de talho no jogo. Eu acho que foi coincidência, viu? Eu não sei se ele deu muito dinheiro, não. Mas muito, muito, muito legal. E olha só, Kira, tem uns vídeos aqui, ó. Eu acho que, ó, tem um vídeo do nosso amigo Bruno. Olha que legal. Verdade, do Brunotes. É, é verdade, do canal Mega Quiz. E olha só, Kira. Aparece meu nome aqui. Você é um dos melhores jogadores. Eu acho que eu sou o quarto com mais dinheiro. Meu Deus, mas tem uma galera com muito dinheiro com mais dinheiro. Verdade, mano. Você é doido, é muita grana. Daqui a pouco você vai estar aqui com esse tanto de dinheiro, né? É, eu acho que eu vou tentar chegar aí. Você vai conseguir. Tá, muito, muito, muito legal. Aqui tem um negócio que eles colocaram também pra entregar a pizza. Gostei demais de montão. E o robôzão, Kira, ele tá muito bonito. Olha só isso aqui. Sério? Cadê? Olha só. Ele tá, tipo, todo decorado, todo enfeitado, todo bonitão. Igual o robô do PK-XD. Nossa, é verdade. Dá pra entregar pizza mesmo. Dá, eu gostei demais, eu gostei demais, ó. Tem uma caixa secreta aqui atrás. Peguei a caixa secreta. Kira, corre aqui. Tem uma caixa secreta que dá 100 mil gemas. Ô, 100 mil moedas. Atrás do robôzão? É, em cima do robôzão. Aqui atrás também tem, ó. Peguei bastante. Em cima do robôzão. Eu não tenho essa armadura, eu preciso pegar um power-up. Ah, é. O que aconteceu se eu combinar um power-up junto com a minha armadura? Será que você vai ter um pulo super alto? Ah, eu não sei. Mas eu, Kira, quero testar todas essas armaduras, porque não tem só essa. Você sabia que tem um tipo de cara de armadura, né? Sério? Sim, tem vários tipos de armaduras aqui no PK-XD. Ah, eu ganhei duas mortes. Aqui não é o PK-XD, a gente não tá no PK-XD. Ah, eu sei. Mas é que a armadura, o poder dela é igual. E lá na loja premium, a gente tem um monte. E eu prometi pra galera que eu ia testar no próximo vídeo. Só que saiu a atualização. E tem muito mais coisa pra mostrar, né? É isso aí, mano. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou gravar um vídeo testando as armaduras com o que eu queria. Assim que eu queria conseguir mais dinheiro. Que a gente vai dar um jeito de conseguir muito dinheiro. E pra conseguir dinheiro aqui, é muito fácil. É só jogar. Então, a gente vai continuar jogando. E é o seguinte. Se você quiser jogar com a gente também. Não esquece. É só clicar aí embaixo no botãozinho. Seja membro. Porque membro do canal agora também pode jogar. Além de PK-XD. Roblox também pode jogar com a gente. Então, se você quiser. A gente vai ficar te esperando aqui. Não é mesmo, Kirinha? É isso mesmo, Marinha. E é nóis, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou e dá tchau, Kiran. Tchau, Marinha. Tchau, pessoal. Tchau, Marinha.